A gente era milho, já pipoca, a gente era milho, já pipoca A gente era milho, já pipoca, a gente era milho Nossa água evaporou E o milho rompeu com a pressão Agora somos pipocas Cantando e dançando essa canção A gente era milho, já pipoca, a gente era milho, já pipoca A gente era milho, já pipoca, a gente era milho O sabor você escolhe Salgado ou doce a gente explode A panela fica quente, viu patota? E o milho vira pipoca Tem que ficar quente pra explodir 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 A gente era milho, já pipoca, a gente era milho, já pipoca, a gente era milho A gente era milho, já pipoca, a gente era milho, já pipoca, a gente era milho Nossa água evaporou E o milho rompeu com a pressão Agora somos pipoca, a gente era milho, já 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 pipoca, a gente era milho, A gente já era melhor O sabor você escolhe Salgado ou doce, a gente explode A panela fica quente Viu, patata? É, muito bem! É, muito bom!